É um prazer estar aqui, ver a praça tão bonita, cheia de pais, cheia de crianças, de alunos que já, inclusive meninas que foram minhas alunas há muito tempo atrás, e crianças aí que estão chegando nesse ano de 2023 para brilhantar a Noite Cultural. Hoje é a segunda noite de evento, foram ontem 13 apresentações e hoje mais 13 apresentações de alunos do espaço cultural, de violão, de percussão, de dança, de balé, a banda, a orquestra, que também está relacionada ao espaço cultural. Então, muitos alunos, muitas crianças e muitos pais felizes. Então, esse é o momento, ontem e hoje, para mostrar o trabalho que a gente realiza, no Fonte do Aprendiz, para os nossos pais, que colocam as crianças lá, e eles querem mesmo mostrar o que eles estão aprendendo. Então, esse é o momento do espetáculo mesmo, da criança apresentar, do pai ver o trabalho, o empenho do seu filho, que ele está ali o ano todo, e mostrar o nosso trabalho como Secretaria de Educação e Cultura, né, frente a esse trabalho de contraturno das crianças, que um turno eles vão na escola, o outro eles vão lá no Fonte, que tem várias modalidades de oficina, dança, música, violão, repercussão, enfim. Então, é muito bom estar aqui hoje e ver que a comunidade comparece. Muito merecido, viu? Todas essas oficinas do bem, eu sempre falo, né, oficina de música, oficina de dança, e a participação dos pais, dos familiares, é muito importante. Para nós, isso é uma riqueza, isso é um investimento sem pagamento, né, só do tempo que as crianças se dedicam, né, na dança, na rádio, na música, né, enfim, a banda, e felizmente, né, nós temos uma boa notícia das paredes do nosso novo prédio, já estão subindo, a empresa ganhadora da licitação já está trabalhando, e logo, logo, até no fim do mandato, Deus quiser, vamos entregar o novo prédio para esse belíssimo projeto Fundo da Aprendiça. Que nem se merece. Boa noite, Alisson, com certeza fui convidado para estar presente aqui hoje pela nossa secretária de educação, Rosita, a Mônica Carrasco, com toda a sua equipe do Fonte do Aprendiz. Fonte do Aprendiz é motivo de orgulho para todos nós, querencianos, ao longo dos anos a gente tem acompanhado o trabalho da Mônica e de toda a sua equipe, Fonte do Aprendiz, sempre que sai para poder participar em outros municípios, sem ter trazido para nós, querencianos, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então está sempre entre os melhores, e isso com certeza nos enche de orgulho. Estamos aí agora com o novo prédio do Fonte do Aprendiz sendo construído, isso é um trabalho que nós começamos lá atrás na Câmara, como através de um projeto que foi mandado pelo Poder Executivo, e nós aprovamos na Câmara para fazer a venda daquele prédio antigo do Fonte do Aprendiz aqui na Avenida Central, para poder estar dando início a essa obra. Já, já, todos os parceiros ali do Fonte do Aprendiz, a Mônica e sua equipe, terá aí com certeza uma estrutura muito mais adequada para poder estar aí atendendo essas crianças de nosso município e melhorando ainda mais todas as suas apresentações. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom